Olá, meus amores! Olha a tia aqui, ó, novamente para mais uma aulinha com vocês. Espero que vocês estejam, ó, caprichando nas outras aulas, tá bom? Então, é sempre acompanhando juntinhos a tia daqui e vocês daí, tá bom? Não esqueçam que essa aproximação, mesmo que seja através das telinhas, precisamos ter, tá certo? Para que vocês possam compreender melhor o conteúdo passado e que não venha ter dificuldade ao responder a atividade, tá certo? Vamos dar início à nossa aulinha de hoje com a nossa disciplina, que vai ser bem gostosa. Vamos já falar sobre o quê? Primeiramente, vamos saber que disciplina é. Isso mesmo, arte! Estamos na aula 21 e hoje vamos falar dela. Quem será ela? Vamos falar sobre o dia da árvore. Que legal, né? Isso mesmo, vocês sabiam que o dia da árvore já está chegando? Está bem pertinho. É, será no dia 21 de setembro. Vocês sabiam que é muito importante preservar, preservar essa linda e maravilhosa árvore? Tanto faz ela grande, pequena, gorda, magra. Devemos sempre ter carinho, proteção e amor pela natureza. Isso mesmo! Aí a tia trouxe esse pequeno poemazinho para vocês. Vamos ouvir. Dia da árvore. Março já vai no fim. Sinto os perfumes e a cor. São os sons da primavera. São os campos já em flor. Primavera a chegar. E com ela a trazer. Andorinhas a voar, a voltar. Mil vidas a nascer. Muita luz e um sol quente. Dia da árvore a festejar. Pois as árvores são um amigo que devemos celebrar. Dão-nos as frescas, sombra, muitos frutos a provar. E o mais importante, ar puro para respirar. Folhas, flores e frutos. Cortiça, resina e madeira. São todas especiais. Do carvalho a laranjeira. Protejam a nossa floresta, crianças que estão a crescer. Pois ela é como o amor. Se ela, sem ela, não podemos viver. Então, meus amores. Este poema deu para entender bem direitinho os benefícios que essa árvore nos traz. Não só ela, mas todas as árvores. Elas nos dão fruto. Serve como utilidade de madeira para fazer vários objetos que a gente utiliza. Serve para nós respirar também. Isso mesmo. Nos dá sombra. Muitos dão vários frutos gostosos. Então, ela é um benefício muito importante para nós. Nos dá muitas coisas maravilhosas. Mas, para que elas possam nos dar todas essas qualidades, né? Nos oferecer tudo isso. Devemos dar algo em troca para elas. Vocês sabem o que é? Temos que dar amor, proteção, carinho. Carinho, amor. Sim, porque elas gostam de receber. Elas não falam, mas elas gostam de receber. Gostam de ser bem tratadas. Como assim, tia? Aguando, não maltratando, não derrubando. É, elas precisam de tudo isso. De proteção. Não vamos acabar com a nossa floresta. Temos que protegê-la. Seja ela onde estiver. Ah, eu tenho uma árvore na porta da minha casa ou na rua. Então, vamos cuidar dela. Aguar, limpar onde ela fica. Para que a gente... Ah, tem um espaçozinho ótimo para me plantar uma árvore, uma plantinha. Vá lá. Pegue, plante. Cuide dela para que ela possa crescer e florir, né? Para trazer bons benefícios para nós e para nós, nossa família também, nossos vizinhos, nossos amigos. Tá bom? 21 de setembro. Dia da árvore. As árvores e a conservação da natureza. As árvores ajudam a conservar o solo e a água. Suas raízes impedem que o solo seja eródito pela chuva fortes. As raízes também ajudam a armazenar água no solo. Nas regiões montanhosas, as florestas evitam as avalanches de neve e também fornecem abrigo à vida selvagem. As árvores ajudam a preservar o equilíbrio dos gases da atmosfera. Suas folhas absorvem gás carbônico do ar e produzem oxigênio. Esses dois processos são fundamentais para a sobrevivência do homem. Tá vendo como ela é importante? A maior de todas as plantas, as árvores, mais altas podem medir mais do que um edifício de 30 andares. Então, ela pode ser bem grande, bem alta, né? Podem viver milhares de anos e estão em continuo crescendo. Então, para que elas venham viver milhares de anos, precisamos preservá-la e cuidá-las. De cuidar delas, né? Para que elas possam viver muitos e muitos anos. Suas folhas produzem o alimento que as mantém. Agora, vamos fazer a nossa atividade de casa. Vamos juntos construir uma árvore diferente? Vamos, né? Vamos lá. Vamos pegar o nosso braço, essa parte da nossa mão, juntamente com essa parte do nosso braço. A gente vai apoiar essa parte em uma folha branca. Pode ser do caderno de desenho, tá bom? E vou desenhar... Ah, tia, não cabe essa parte do meu braço na folha. Você desenha primeiro a mão. Desenhou sua mão. Como está aí no modelo. Pronto, desenho até aqui, tiro e vou completar o quadrado aqui do meu braço. No restante da minha folha, tá bom? Não precisa ser muito grande, basta um pouquinho. Porque essa parte do meu braço será o tronco da minha árvore. E essa parte será a folha da minha árvore, tá bom? Como tem aqui, essa parte da mão será as folhas e essa parte do braço será o tronco, que é o meu braço. Vou para a folha, desenhei aqui a minha mão, uma folha. Aqui o meu braço, completei e fechei. Pronto, vou pintar a árvore. Lembrando que a árvore é marrom, o caule, né? Embaixo aqui da árvore, o mato, que é verde. Pinto o matinho. Vou pegar vários pedacinhos de papel verde. Vou recortar e colar em cima dos meus dedos da minha mão para fechar o espaço da minha mão e ficar só o caule. Estão vendo? E posso pegar outro pedaço, ou laranja, ou vermelho, ou amarelo. E vou fazer flores aqui embaixo da árvore, como está aqui. Boto um pedaço verde para ser o caule e as folhinhas e em cima colo um pedacinho laranja ou outra cor para ficar uma flor. Estão vendo? Fica uma atividade muito linda e é muito gostosa de se fazer. Posso colocar vários. Tem aqui no verde. Posso colocar um pedacinho vermelho para que seja o fruto ou o laranja para ser a laranja. Você vai usar a sua criatividade, tá bom? Para que ela possa ficar muito bonita, como está aqui no exemplo, tá certo? Mas capriche, criança. Pinte para ficar. Pinte o caule, pinte o mato embaixo. As flores vocês vão construir com os pedacinhos coloridos de papéis, tá certo? Ah, tia, mas eu não tenho papel colorido aqui na minha casa. O que eu vou fazer? Pego uma folha de papel, faço bem fininho e vou recortando pedacinhos, quadradinhos e pinto. Posso pintar com lápis de cor de cera. Quando eu terminar de pintar, eu vou e colo na árvore. Entenderam? É só usar a criatividade. Não precisa você comprar papel. Você vai usar os papéis que vocês têm em casa. Se você tem colorido, ótimo. Se você não tem, faça da maneira como a tia havia dito. Pegue pedacinhos de papel, pinte e depois cole em cima, tá bom? Nossa aula fica por aqui. Um grande beijo e até mais. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. E não esqueçam de preservar a natureza, tá bom? Se precisar, plante e cuide de várias plantinhas, tá bom? Tchau!